Quando você chega no Estado, governador, e eu faço isso sempre, e eu pergunto assim, eu gostaria que quem estivesse no plenário mostrasse uma obra que foi feita no governo passado, uma, uma obra, não precisa duas, uma só. Não tem efetivamente quase nada que foi feito, quase nada. É impressionante, é impressionante a incapacidade de execução, é por isso que na área do transporte, nós somente em 2023 fizemos só num ano mais do que foi feito em quatro anos do governo passado na área de transporte na questão de rodovia e ferrovia. Isso era uma demonstração de que você não tem o que mostrar, você não tem o que fazer, então você arruma briga. Todo dia você briga com alguém, todo dia você xinga alguém, todo dia você provoca a imprensa, todo dia você arruma briga com os governadores. Você viveu isso, governador, o Ricosta viveu isso, o Camilo viveu isso, o Valdez viveu isso. Quem foi o governador comeu o pão que o diabo amassou, porque para não passar recursos ele arrumava briga. Poder Monitor, acesse agora e ganhe 30 dias grátis.